O que é isso, Zuleide? Por que a banca tá assim? Banca não. Central de Distribuição de Informação. Tá bom, mas diz aí, pra que isso tudo? É que eu tô me preparando pra chegada do Jornal Extra no domingo, que vai ficar ainda melhor. O Extra tá mudando? Não tá sabendo? Sai de ontem! Tá mais moderno, participativo, ainda mais útil pros leitores. Isso é espetacular. Ô, Zuleide, que história é essa que o Jornal Extra tá com novidades? E por que a banca tá assim? Sai de ontem!